Alô galera, aqui é o Igor, tô apresentando a escola municipal, deixa eu ver qual aqui que eu vou, qual bobão que eu vou intimar aqui pra frente Ixi, p**** de comer essa manga, véi, o cara pensa que é bobo Oxe, o que foi do seu dente? Essa manga quebrou do teu dente ou tu foi beijar o chão? E seu nome, qual é seu nome? Sai daqui Rapaz, você não tem educação mesmo, hein? Se eu fosse sua mãe, eu já tinha te quebrado na P aqui Cadê a minha professora? Professora, vem aqui pra frente aqui, por favor Professora Essa que é a minha professora Luciana Tudo bem? Tudo bem, como é que a senhora tá? Tô ótima Falta você melhorar um pouquinho Não, melhorar não Professora, por que a senhora fala muito alto na sala? Porque vocês não ouvem Vixe, limpar meu ouvido Tem o que pra limpar meu ouvido aí? Vai lá nos grandolão Vai lá nos grandolão E eu? Bora aqui E aí, Xen? E aí, tartaruga? Ô, mimeracia Faz favor Queima Você tem que parar de comer um pouquinho, viu? Se você não parar de comer, você vai explodir, viu? Menino, tem de educação Que que é isso aqui? Me dá esse pau aqui pra me quebrar na tua cabeça Sai daqui Deixa eu ver aqui, pô Deixa eu ver aqui qual Uai, cadê aqueles bonitinhos que estavam aqui em cima? Essa aqui é a minha amiga Renata Ela só fica Ela só fica Ela só fica me batendo dentro da sala Ela é chata Ninguém suporta ela Sem mentira Deixa eu ver aqui Essa aqui Essa aqui eu vou pretender casar com ela um dia Você aceita? Não Não, se quer não Você é muito feio Véi, sai de cima Tu é louco Deixa eu ver aqui Esse aqui é o Boca de Ego Olha lá, eu dei ele pra fora Parece um cavalo aqui Aquele ali é o Hulk, ó Aquele ali é o melhor piloto de carro Os outros pilotos ficam lá na casa dele E ele fala que é ele E esse aqui não tem educação não Fica atacando coisa nos outros Cadê o macaco? Pera aí É o Fábio Caraca Ei, rapaz Ei Moleque, tira esse pau de mim Esse pau é muito fino Ei, gorila Ei Sala Ei, macaco Moleque, pula daí de cima Vai Ei, pula daí de cima Tá Ei, vem Não, faz a filha aqui que eu vou perguntar Qual é o seu nome? Alô Seu nome? Daniel Estava lixando a sua cara, estava Moleque, como é que fez? As olhinhas Você, qual é o seu nome? Vem cá Vem cá, menina do outro mundo Você é homem ou é mulher? Sai daqui Gordinho E essa pança? Deixa eu ver sua pança Vem cá, ô, para mim ver sua pança Pode vir, ô Vem cá, para mim ver sua pança Segura uma melancia, viu? Uma melancia Os pedeiros dá para tirar um litro de leite Estou aqui no colégio Meu nome é Igor Escola municipal, Abidão Elias E eu estou aqui apresentando minha turma Só que ninguém quer falar comigo Ele não quer ser bobo Vem cá, olha aí, ó Tudo besta Parece que veio da roça Estava amarrado, veio da roça Aí chega aqui e fica tudo espantado Esse aqui, menino, sai de cima de mim Deixa eu conversar Não Olha aí Esse aqui não tem educação A mãe dele não dá educação para ele Qual é o nome dessa mãe? Esse aqui, ó Aqui na escola O lanche, o certo lanche é uma vasilha Ele pega cinco, dez Não tem que ter educação Cuidado, viu? Esse aqui acaba de lanchar a sala Em Polói na hora Parece que entrou um caminhão daqueles Que mexe com aquelas coisas fedidas Deixa eu ver Essa menina aqui, ó Menina, faz favor Essa menina aqui lutou com uma foice Essa menina aqui lutou com uma foice Eu estou falando Olha o olho dela Olha aí, ela lutou com uma foice Gatinha, né? Deixa eu ver mais uma aqui Essa aqui é macaco Tá se escondendo aqui Ei Se esconde não Pra você ficar com medo não Menina, tu tem que arrumar a garganta, viu? Viu? Sai de cima Cuidado, viu? Quer fuleiragem na TV Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Sra, faz favor Não precisa ser timida, não Só um pouquinho Gente, ó Pessoal aí Como é que é o seu aluno? Meus alunos Ótimos em comportamento Só falta quebrar a sala Quebrar a sala? Você me tira Fala mais dos seus alunos Não, eles são muito conversadores, né? Mas de compensação e aprendizagem são excelentes Ui, dez Sabe, sora, aqui Fala bem dos alunos dela Que é a minha Não vou nem falar Se eu for falar Sora, vem fazer uma entrevista aqui Fazendo favor Sora, vem fazer uma entrevista aqui Fazendo favor Sora, vem fazer uma entrevista aqui Fazendo favor Sora, não, eu quero ficar aqui juntinho, né? Fala como é que é a sua turma Mais ou menos Mais ou menos? Você me perturba mais que os outros Senhora, eu te perturbo tanto assim Bastante Fala muito palavrão, muito criação Esse aqui é bonitinho Menina Qual é o seu nome? Caroline Você é linda, viu? Obrigada Qual é a sua série? Quinto ano F Quinto ano F? Parabéns Você dá trabalho? Não Vou perguntar isso pra sua professora Sora Aquela menina ali dá trabalho? Não, a Carol é excelente Carol Carolzinha excelente, né Carol? E tem o corpo de Mise Vai, desfila aí Carol Amandadinha Desfila 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 Vem cá, vamos desfilar nós dois Vamos desfilar nós dois Você é linda, viu? Eu sou o Igor, represento na minha escola municipal Vidão Elias Tenho 13 anos, tô lá no quinto ano Nós estamos Na Ríndia Desfila Desfila 20 anos, tô lá no vim Desfila Desfila